Agora, mestre, uma coisa que eu tenho curiosidade, é aquele período que vocês foram para o Japão com o Rixo, do Japão Open, que até fizeram o documentário lá, que é maravilhoso, o Choke. Até antes de perguntar, é o seguinte, eu acho que vocês, o grande feito de vocês, não foi só no Jiu-Jitsu. Foi da forma como vocês colocaram o produto, porque lá em 94, acho que foi, vocês já pensaram em um documentário, os caras aí juntos filmando, e aquele negócio lá de chegar antes, aquele produto lá naquela época, isso é uma coisa atualíssima. Me conta como é que foi esse período aí. Foi uma época muito boa, essas lutas do Rixo nessa época, quando eu ia acompanhando ele, na verdade, o Rickson, surgiu a ideia de lutar no Japão, e ele me ligou e falou, pô, você pode ir comigo para me ajudar? O Oz estava indo fazer um evento, estava sendo chamado para lutar no UFC, estava meio engatilhado no UFC, então o Rickson falou, pô, você pode ir comigo? Eu falei, lógico, eu vou com você. E quando ele falou, pô, vamos ficar lá quase dois meses, eu falei, caramba, eu falei isso em casa, a patroa quase que me bateu, né? E aí, é. E a gente ficou realmente, e naquela época não tinha muito como ligar, eu ligava era uma vez por semana, porque era muito caro, não era como hoje, você pega o telefone e fala com todo mundo. E a gente tinha uma dificuldade de falar, a gente ficou numa casinha, primeiro a gente não ficou em Tóquio, a gente foi para uma cidade bem pequena, e o camping dele foi numa cidade bem pequena que a gente fez. Era eu, ele, o filho dele, a mulher e mais dois garotos que foram com a gente, para ser esparme, para ajudar a treinar. E era uma casa de uns quatro quartos, três, quatro quartos, que para Japão é uma coisa monstra, porque todo mundo mora em umas casinhas muito pequenininhas. E era um negócio meio que na montanha, parece, pelo menos a impressão que dá, né? Não, era isso aí, a gente para comer, a gente tinha que fazer a comida em casa, a gente comprava as coisas que fazia em casa, a gente saía uma vez ou outra para comer num restaurante, que era um aquisoba que a gente comia, que a gente ia comer lá uma sopa, sei lá. Mas era uma coisa fantástica, era uma coisa muito boa. E essa ideia de chegar dois meses antes, isso é muito do Rickson, né? Cada lutador tem o seu jeito. E o Rickson queria chegar antes, porque ele gostava de se adaptar, ele gostava de sentir o ar, sentir aquela atmosfera, tudo a favor dele, né? Ele tinha muito essa coisa. Então, a gente ia com ele acompanhando, meio que era um pouco cansativo, depois no final, quando chegava perto da luta, ele já não aguentava mais. Mas a gente fazia, na verdade, era de manhã, ele fazia um treino, para você ter, a gente saia às vezes para dar uma caminhada de uma hora, duas horas, aí voltava, fazia um lanche, descansava um pouco, e daí a gente fazia um treino de jiu-jitsu. Quase todos os dias a gente fazia treino de jiu-jitsu, que era durante uma hora e meia, duas horas. Às vezes, uma parte de manhã, a gente fazia uma parte técnica, e na parte da tarde era só treino, só o randori, né? Era cinco em cinco minutos, ele trocava um par, né? Fazia comigo, fazia com outro rapaz que era mais pesado, o outro também. Então, a gente fazia uma troca-troca, e o Rickson fazia. E era aquilo. Depois que acabava o treino, a gente tomava um banho, ia assistir vídeo, videocassete, a gente assistia todos os filmes que tinha. Jogava a carta lá, que está no documentário. Tinha uma locadorazinha perto, a gente viu todos os filmes quase da locadora, porque não tinha o que fazer. A gente assistia televisão no Japão, a gente não entende, entendeu? Era complicado, era uma coisa completamente diferente do que se viu, realmente. Isso era, tem boas memórias disso, foi bem legal. Agora, esse produto que vocês fizeram e entregaram, você não tem ideia como isso deixou o público feliz, cara. Porque isso aí, para o público que adora luta, que gostava de acompanhar, foi melhor do que aquele filme do Tom Cruise, lá, o último Samurai, cara. É o que você falou, verdade. Foi um pontapé inicial para uma série de coisas começaram, as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa, que era filmar, levar, guardar, entendeu? E ter um arquivo disso. Isso aí, realmente, foi uma ideia à frente no tempo, pode-se dizer. Você não tem ideia de quantas pessoas ficaram doentes, cara, tentando entrar naquelas águas geladas e falar, eu estou com frio. Não, eu não gostava, eu sofri o oriento para caramba. O Rickson, toda vez, o Rickson fala, não, eu tenho que entrar. Falei, Rickson, tu vai se resfriar. Ele, não, meu irmão, eu tenho que entrar, porque se eu entrar, eu vou limpar a minha alma. Falar, meu Deus do céu, cara. Aí, eu tinha que entrar também, mas eu ficava que nem um congelado. Eu falava, não quero isso, não. Eu falava, 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 eu falava. Obrigado.